Fala, galera! Professor Henrique na área, mais uma vez, para gravar uma aulinha de Matemática 4, módulo 3, tá? Vou dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Vou falar agora sobre regra de 3, tá bom? Um assunto aí muito pertinente, muito importante para o seu concurso, para a sua prova e também aí para o seu aprendizado em Matemática, certo, gente? Galera, olha só! Esse nome, né, regra de 3, ele vem justamente da ideia de que eu tenho 3 valores conhecidos e 1 desconhecido. Então, eu tenho um problema, né, em que trata de uma situação qualquer e ela pede alguma coisa, né? Sabendo que eu tenho 3 valores conhecidos, eu preciso descobrir o quarto, é isso, tá? Então, você vai entender o porquê. Existem dois tipos de regra de 3, a regra de 3 simples e a composta. Professor, qual é a diferença? É simples, né? A diferença é que a regra de 3 simples, ela envolve apenas duas grandezas e a composta, mais de duas. É isso. Essa é a diferença entre um e a outro. Então, eu sempre começo as minhas aulas dando já uma questão, né? Aqui também não tem muito o que dizer, não tem muito o que enrolar, não, tá? A gente só aprende aí regra de 3 fazendo questões. Então, é o seguinte, a regra de 3... Ah, é o seguinte, o problema diz assim, ó. O muro é feito em 12 dias por 7 homens. Em quantos dias 3 homens farão o mesmo muro, tá? E aí, eu vou mostrar pra você quais são os passos que você tem pra poder resolver esse problema. São quatro, tá? Vamos lá. Primeiro, colocar as grandezas. Segundo, colocar as informações. E terceiro, comparar... Comparar as grandezas. E quarto, calcular. Então, primeiro, colocar as grandezas. Segundo, colocar as informações. Terceiro, comparar as grandezas. E quarto, calcular. Então, esse exemplo aqui, ó, eu vou fazer aqui atrás, tá? Vamos lá. Primeiro lugar, eu disse que você tem que fazer o quê? Colocar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas aqui? Dias e homens. São duas grandezas. Lembrando que essa regra de três é a simples. Que só utiliza duas grandezas. Então, vou colocar aqui, ó. Dias e homens. Bem, a questão disse... Vamos voltar aqui. A questão disse... O muro é feito em doze dias por sete homens. Em quantos dias três homens farão o mesmo muro? Galera, antes de você multiplicar cruzado, você precisa fazer o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Comparar as grandezas. Para saber se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Porque nem sempre as grandezas serão diretamente proporcionais. Haverão momentos que elas serão inversamente. Então, se for inversamente, eu não posso multiplicar cruzado diretamente, não. Eu preciso inverter uma das minhas razões. Como assim, professor? Comparar as grandezas. Olha só. Como eu vou comparar essas duas grandezas aqui? Eu sempre faço o seguinte. Eu sempre coloco uma setinha para cima na incógnita. Você coloca uma setinha para cima na incógnita e aí você compara dias e homens. Bom, quanto mais homens eu tenho trabalhando, para mim, menos dias eles vão trabalhar. Quanto mais homens trabalhando, menos dia de trabalho. E ao mesmo tempo, quanto menos homens trabalhando, mais dias de trabalho. Ou seja, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? À medida que eu aumento uma, eu diminuo a outra. Então, aqui, se elas são inversamente, eu coloco uma setinha para baixo. Viu por que tem que comparar as grandezas? Porque senão, na hora de você fazer o seu cálculo, vai dar problema, tá? Então, olha só. Se elas são inversamente, eu escrevo assim. 12 está para x, assim como não é 7 e está para 3. É 3 e está para 7. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Eu posso cortar aqui. 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Então, 1 vezes x é x, 7 vezes 4 é 28. Ou seja, eles vão construir esse muro em 28 dias. Tranquilo, gente? Beleza? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, eu colocar as grandezas. Depois, colocar as informações. Depois, comparar as grandezas. E depois, calcular. É assim que se faz problema que envolve regra de 3. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Que é uma de regra de 3 simples também. Com 5 litros de gasolina, um automóvel percorre a distância de 41 quilômetros. Quantos quilômetros percorrerá o mesmo automóvel com 20 litros de gasolina? Mais uma vez. O que eu vou fazer aqui, ó? Colocar as grandezas envolvidas. Quais são as grandezas envolvidas? 2 litros de gasolina, certo? E o que? Distância, quilômetros. Olha o que a questão disse, ó. 5 litros de gasolina, um automóvel percorre 41 quilômetros. Quantos quilômetros x percorrerá o mesmo automóvel com 20 litros de gasolina? O que eu tenho que fazer agora? Comparar as grandezas, né? Pensa comigo. Quanto mais combustível eu tenho, mais eu percorro. Maior é a distância que eu percorro. Então, quanto mais litro, maior é a distância. E quanto menos litro, menor é a distância. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais, ó. Setinha pra cima nas duas. Pronto, né? Porque aqui vai ficar assim, ó. 5 está pra 20, assim como 41 está pra x. Olha lá, ó. Vou simplificar. 5 com 20, 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4 e vou multiplicar cruzado. Uma vezes x é x, 4 vezes 41 dá 164 quilômetros. Tranquilo, gente? Tranquilo, gente? Essa parte aqui é bem tranquila, tá? Não tem como errar. Se você fizer esse procedimento, com certeza você vai conseguir fazer todas as questões de regra de 3. Agora, vamos ver aqui, ó. A regra de 3 composta, né? O que é a regra de 3 composta? É quando envolve mais de duas grandezas. Eu não tenho só duas, eu tenho mais de duas. Olha o exemplo aí, ó. Se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas, o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas é, mais uma vez, é o mesmo procedimento. Eu vou colocar primeiro as grandezas envolvidas. Quais são as grandezas envolvidas? Homens, dias e máquinas. Homens, dias e máquinas. A questão disse que 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas. O número de dias, X, que 20 homens necessitarão para montar 60 máquinas é. E aí, professor, como é que fica essa situação? Seguinte, primeiro você coloca uma setinha para cima na incógnita. Mais uma vez, você sempre coloca uma setinha para cima na incógnita. Galera, só um adendo. Quando você for comparar as grandezas, não fica preocupado com a quantidade não, com os números não. Ah, aumentou, diminuiu. Isso pouco importa. Eu não estou levando em consideração se aumentou ou se diminuiu. Eu só estou comparando grandeza. Então, você pode esquecer esses números. Quando você for comparar grandezas, esqueça os números. Olha só para a grandeza. Tá? E aí, depois disso, eu vou comparar dias com homens e dias com máquinas. Quer dizer, sempre a incógnita com todas as outras grandezas. Então, como é que fica aí, ó? Coloquei uma setinha para cima no D, vou comparar dias com homens. Quanto mais homens trabalham, menos dias eles levam para fazer o determinado trabalho. Então, setinha para baixo, inversamente proporcionais. Quanto mais homens, menos dias. Quanto menos homens, mais dias. Certo? Agora, esquece aqui essa grandeza homens. Olha só para dias e máquinas. Quanto mais máquinas eu tenho, ó. Quanto mais máquinas eu tenho, mais dias eu vou levar para poder montar essas máquinas. Então, observe que as grandezas, dias e máquinas são diretamente proporcionais. Quanto mais máquinas eu tenho para montar, mais dias eu vou levar para montar essas máquinas. Quanto menos trabalho, menos dias. Certo, gente? Tranquilo, né? Beleza. Beleza. Depois que eu comparei as grandezas, eu vou colocar a incógnita na esquerda. Vou colocar a incógnita na esquerda. Então, vai ficar assim, ó. 10 está para x, assim como. E aí, na direita, vão ficar o restante dos valores, das razões. Mas cuidado! Quando for inversamente, o que você faz? Obviamente, você inverte a fração. Então, aqui, ó. 16 sobre 20 é inverso, né? Então, vai ficar como? 20 sobre 16. Tá? E aqui você coloca um sinalzinho de vezes. Vezes. Aqui, né, diretamente. Então, mantém. 32 sobre 60. Meu ala, não multiplica não, cara. Deixa assim. Deixa indicado. Por quê? Porque eu vou cortar esses valores. Observe. Eu vou cortar 0 com 0. E eu vou cortar 32 com 16. 32 por 16 dá 2. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó. Para não ficar embolado. Vai ficar assim, ó. 1 sobre x é igual a 2 sobre 1 vezes 2 sobre 60. Então, ó. 1 sobre x é igual a 4 sobre 60. Multiplica cruzado aqui, ó. Como é que vai ficar isso aí? 4x é igual a 60. Qual o valor de x? É 15. Beleza? Então, 15 letra B de Brasil. Valeu, gente? Espero que estejam entendendo aí, tá? Essa parte é bem tranquila. Bem fácil mesmo. Então, fique tranquilo porque você vai conseguir tirar de letra, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais duas questõezinhas e eu encerro a aula. Viu como é que é? Rápido? Fácil? Esse módulo aqui é tranquilo. Vou fazer duas questões do Colégio Naval. Tá? O Colégio Naval, como eu disse, cobra bastante essa parte. Então, olha só. Olha que questão interessante a questão 3, o exemplo. Se K abelhas trabalhando K meses do ano durante K dias do mês e durante K horas por dia produzem K litros de mel, então, o número de litros de mel produzidos por W abelhas trabalhando W horas por dia em W dias e em W meses do ano será? Então, mesma coisa. Você vai colocar as grandezas, depois vai colocar as informações, depois vai comparar essas grandezas e depois você vai calcular. Então, primeiro, bem devagarzinho. Quais são as grandezas envolvidas? A de abelhas M de meses D de dias H por D são horas por dia e L de litros de mel. Essas são as grandezas envolvidas. Você tem que saber quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas no problema. senão vai dar problema depois. Senão vai conseguir fazer a questão. Depois disso, vou colocar as informações aqui. Como é que vai ficar essa situação? são K abelhas são K abelhas trabalhando K meses durante K dias, K horas por dia, K litros de mel. Aí ele pergunta, então, o número de litros de mel, ou seja, ele quer saber isso aqui, o número de litros de mel que W abelhas trabalhando W meses durante W dias W horas por dia. Está lá, eu coloquei as informações. Viu? depois disso, o que eu vou fazer? Comparar as grandezas. O que eu faço? Onde é que está a incógnita? A incógnita é justamente o valor que ele quer saber. A pergunta que ele faz é a incógnita. Nesse caso, então, como é que vai ficar aqui? Eu vou comparar a incógnita com todas as outras grandezas. Viu? Eu sempre comparo a incógnita com todas as outras grandezas. Vamos lá. Galera, quanto mais litros de mel eu tenho, mais horas por dia eu trabalho. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. certo? Quanto mais litros eu tenho, mais dias e trabalho. Quanto mais litros elas produzem, mais tempo elas vão levar. Então, diretamente. Quanto mais trabalho, mais meses. E quanto mais abelha, mais litro. é tudo diretamente proporcional. Olha aí, viu? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. k sobre x, que é a primeira razão, é igual a k sobre w vezes k sobre w vezes k sobre w vezes k sobre w. Viu? Então, aqui, ó, eu vou cortar w com w. Vai sobrar o que? 1 sobre x é igual a k vezes k vezes k vai dar k elevado ao cubo. w vezes w vezes w vezes w vai dar w elevado a 4. Então, aqui, ó, o valor de x vai ser igual a w elevado a 4 vezes 1 é w à quarta sobre k elevado ao cubo. Tranquilo, gente? Isso está na letra E. Então, uma bela questão do colégio naval, gente, tá? Uma questão aí possível para o seu concurso. quem pretende entrar para o colégio naval está bem atento a esse assunto. Valeu? Vamos, então, finalizar aqui a aula com esse probleminha que é também uma questão do colégio que diz o seguinte. Em um problema de regra de 3 composta entre as variáveis x, y e z sabe-se que quando o valor de y aumenta o de x também aumenta. mas quando z aumenta o valor de x diminui e que para x igual a 1 e y igual a 2 o valor de z é igual a 4. O valor de x para y igual a 18 e z igual a 3 é... Então, vamos lá, né? Quais são as grandezas aqui envolvidas? valores valores de x de y e de z. Vamos lá? Ele disse que o x ó para x igual a 1 e y igual a 2 o valor de z é 4. Ele pergunta o valor de x ou seja eu vou chamar de k aqui no valor de x para y igual a 18 e z igual a 3. Tranquilo. E agora, mais uma vez a gente precisa comparar essas grandezas. Então, vamos lá. Eu vou botar uma setinha para cima aqui na incógnita que no caso é a pergunta e vou comparar x com y e x com z. Vamos lá. Ela diz assim ó Sabe-se que quando o valor de y aumenta o de x também aumenta. Então, se y aumenta o de x aumenta. Então, elas são o que? Diretamente proporcionais. Mas, quando z aumenta o de y diminui ou seja são inversamente. Então, aqui setinha para baixo. Acabou a questão né meu alo? Como é que vai ficar? 1 sobre k é igual aqui mantém 2 sobre 18 vezes 4 sobre 3 só que inverte né? 3 sobre 4 simplifica aqui ó 18 por 3 dá 6 3 por 3 dá 1 ou seja 1 sobre k é igual a 2 vezes 1 2 6 vezes 4 24 2k é igual a 24 então k é igual a 12 certo? Então, o gabarito aí é a letra D de jeans certo gente? Espero que eu tenha ajudado vocês aí bons estudos e até a próxima sempre